Música Gente, hoje a gente vai falar sobre expressões com comida. Opa, que beleza, vamos lá? A primeira expressão é Avoir un coeur d'artichot. A gente diz que as pessoas tem um coeur d'artichot, artichot, então é alcachofra, um legume. Que as pessoas que se apaixonam muito rápido, facilmente, assim, ai, conheceu alguém, opa, ai, eu me apaixonei, a gente fala que tem um coeur d'artichot, então um coração de alcachofra. Mas o que isso tem a ver? Acontece que na forma de comer a alcachofra, ela tem várias folhas. Então, quando tem várias pessoas, todo mundo pode ir lá e pegar uma das folhinhas, ou seja, tem folha pra todo mundo, e quando a gente fala que é um coeur d'artichot, um coração de artichot, quer dizer que tem, então, amor pra todo mundo. Quem chegar, leva um pouquinho de amor. Aí, a gente consegue entender também uma frase do filme da Amélie Poulain, que ela diz em resposta ao Messier Collignon. Então, tá lá, tem o Messier Collignon, na vendinha dele, e tem o ajudante dele, que é o Lucien. E o Lucien, ele não é dos mais inteligentes, ele é meio devagar nas coisas. E o Messier Collignon, ele fica meio irritado. Então, a Amélie chega lá, e o Messier Collignon tá falando qu'est-ce que vous voulez que je faça d'un legume pareil? Ou seja, o que que eu faço com esse legume? E aí, a Amélie fica irritada vendo aquela cena porque ela gosta do Lucien, e ela dá uma resposta pro Messier Collignon quando ele chama o Lucien de legume. Qu'est-ce que vous voulez que je faça d'un legume pareil? Então ela fala para o Messier Collignon que ele não corre o risco de ser um legume, já que ele tava xingando o Lucien de legume, porque até um artichu, até uma alcachofra, tem coração. Então, fazendo referência a essa expressão. Segunda expressão, ramne sa fraise. O que que quer dizer ramne sa fraise? No sentido literal, é trazer o seu morango. Mas o que que isso quer dizer na expressão? Ramne sa fraise Pode ser usado quando alguém dá uma opinião sem ser chamado, quando alguém se mete na conversa. O povo tá lá, aí tem uma pessoa que nem é do grupo, nem foi convidada, e ela vem querer dar sua opinião. Você pode falar, ela ramne sa fraise. Expressão número 3, avoir la patate. Pra mim é super difícil, eu vou falar a verdade pra vocês, de falar patate, porque eu sempre tenho vontade de falar batate, porque o P e o B, eles são tão próximos, eu nunca sei se eu falei patate mesmo, ou batate, mas enfim. Patate em francês é como eles vão chamar a batata. Nem sempre, né, a gente tem pomme de terre, que seria a palavra da norma em francês, é chamar batata de pomme de terre, mas quando eles vão chamar a linguagem também um pouco mais descontraída, ou mais gira, eles vão falar patate. Então nessa expressão, avoir la patate, quer dizer que eu me sinto muito bem, eu tô com muita energia, tô bem disposta. Então, a boar la patate. Isabelle, c'est vrai, eu te le juro, depuis que eu comecei a manger de fruits no matin, j'ai la patate. C'est vrai, oui? J'ai plus d'énergie, je suis de bonne humeur, je pego, même, beaucoup moins que avant, c'est impressionant. E dizem que essa expressão vem da forma da batata, porque como a batata, ela é meio redondinha, né, depende, tem uma que é mais esquisitinha, mas como ela é mais pro redondo, e a forma da cabeça, aí a gente diz que tá com a cabeça completa, com a cabeça na forma que deveria estar. Então, tô na forma que deveria estar, tô em forma, tô bem disposta. Expressão número 4, Enfertu ton fromage. Então, fazer um queijo. O que será que significa fazer um queijo? Essa expressão é legal, porque a gente tem uma expressão equivalente em português, que é tempestade num copo d'água. Enfertu ton fromage, é a mesma coisa que falar que a pessoa tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Então, por que será que eles usam fromage? Não só porque eles comem muito queijo, que eles têm uma quantidade enorme de queijo na França, mas por causa do processo de fabricação. Porque quando você fabrica o queijo, você pega o leite, que é uma coisa pura, simples, pega o leite da vaca, e passa por um processo e vira uma coisa complexa, que vira o queijo. Então, pra aquelas pessoas que quando tem uma situação simples, fácil de ser resolvida, fazem um escarcel, fazem um escândalo, tudo na França, ao invés de falar tempestade num copo d'água, a gente vai falar, a oferta dos fromages. Cinco. C'est la fin de haricots. Acabou o feijão. Eu achei essa ótima, porque no Brasil ela daria certo também. Então, o que quer dizer? C'est la fin de haricots. Quer dizer que acabaram as esperanças. isso porque o feijão vai ser uma comida de base, assim, que meio que sempre vai ter. Então, quando acaba até o feijão, quer dizer que meu filho, olha, a coisa está feia mesmo. Então, se é a fin de haricots, quer dizer que, nossa, sem esperança mesmo, não temos mais para onde recorrer. Lembrando que o haricot que os franceses mais comem vai ser o haricot vert, que é o feijão verde, que a gente conhece mais como vagem. E a última expressão, c'est-lui-la-na-pain-vente-le-choute, ou seja, esse daí não inventou a água quente, falando para as pessoas que não são muito inteligentes e tal, a expressão varia um pouco, dependendo da região, pode ser c'est-lui-la-na-pain-vente-le-fille-à-couper-le-beurre, esse daí não inventou o fio para cortar a manteiga, e tem outras também que querem dizer mais ou menos a mesma coisa, que é uma coisa simples, você fala, ah, essa pessoa não inventou isso, nem isso. Então, o que eu mais ouvi foi esse da água quente, c'est-lui-la-na-pain-vente-le-choute, falando então de uma pessoa meio lerdona, meio devagar, assim, tipo Lucien, então no começo a gente viu lá o Mercier Collignon chamando Lucien de Legumes, pra dar esse mesmo sentido ele poderia também falar c'est-lui-la-na-pain-vente-le-choute. É isso aí, gente, a ideia do vídeo de hoje foi enviada pela copteleira Fabiane Carneiro, lá de Caxias do Sul. Obrigada, Fabi, um beijão pra você e até a próxima, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho